FALTA UUM! É o seguinte, essa daqui é a minha conta. O gringo coloca um saldo pra nós fazer. Conteudinho, né? Só que o meu clã, o time dos assassinos, tá perdendo. Nós tava ganhando, agora nós tá perdendo. O que eu vou fazer? Eu vou entrar na minha conta secundária, depositar a grana pra tentar fazer o jogo virar. Porque o time dos magos vem forte. E a grana que o gringo coloca aqui, justo, não impacta o passe. Então, guys, ó, o Insane, se você quiser utilizar o cupom SAULO, no seu primeiro depósito você ganha 100% de bônus no seu depósito. E o cupom SAULO30, onde você coloca aqui em cima, ó, te dá 30% em todos os depósitos. Inclusive, tem como combar o SAULO com o SAULO30, dando, assim, 130% de bônus no depósito. Então, eu vou agora fechar aqui. A gente tem 1.400 dólares. Eu não vou mexer nessa grana, porque o meu foco agora é fazer o time dos assassinos virar esse bônus. Já utilizei o cupom SAULO30, que me dá 30% de bônus. Aqui tem duas opções de PIX. Esse PIX aqui tem a provedora do Game Money, intermediando o seu pagamento e o Insane. Esse PIX aqui é direto no Insane. Qual é a diferença dos dois? Esse tem a taxa do Game Money. Esse não tem taxa nenhuma. Então, é bem melhor o sem taxa, né? Eu vou depositar 500 doleta. E fé, primeiramente, eu tenho que adquirir o passe. E eu ainda dei mole, viu? Porque semana passada o passe tava saindo por 5 dólares. Mas tá bom, paguei 10 dólares aqui no passe. E vamos ver em qual clã o Insane vai me colocar. Open mail. F! Ah, não. Aí eu entrei no clã dos Lascado, velho. O cara tá em terceiro. F! Não, é o pior. Até o clã dos Chief tá na frente. F! Eu já vou chegar pegando 152 dólares, que é o bônus. E tacando-lhe no vermelho. Como quem não quer nada. F! God, eu podia ter jogado na arminha também, né? Meu Deus. O bônus precisa ser roletado 19 vezes mais pra ser liberado. Aí tem aquela opção de cancelar o bônus ou continuar. Tinha uma forma muito good de fazer o bônus ficar na moral aqui no Mine. Só que não tá mais deixando, porque era realmente muito fácil. Agora, será que dá pra fazer isso aqui no Plink? A pior hipótese é cair no 0.7. Acho que é furada. Mano, eu vou testar uma vez. Fake. Aí, desceu 1. Tá 18 agora. Mais uma. F! Nossa, o prêmio foi pro caralho. Não, 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 não. Acho que não é fazenda. Vai entrar nesse Crash aqui. Dá-lhe. E toma. Boa. É, tem a possibilidade de fazer isso aqui no Crash também, ó. O que se lava? Mano, só uma célula vai cair. Irmão, a roxa não cai nem fudendo. Aí, ó. Agora falta 15. Mas haja coração também, né? Nossa, agora vai cair 6 células. 3.6x. Mas são 8 e vai cair 6. Não tem como acertar isso aqui, não. Vou até fazer um teste, ó. Vou colocar aqui 18. Vou colocar no roxo. Acertamos. 65 doll. Nossa senhora. Se nós tivéssemos... Meu amigo. Mas, véi, eu tô quase metendo louco. Olha o verde. Perdemos o verde. Vou colocar 10 doll no verde. 10 doll na arminha. E 60 doll no preto. Preto. Paga. Nice. Mano, se eu simplesmente cancelar o bônus... Mas fica num lucro interessante já, viu? É que o foda é que é um puta bônus. Ah, nem ferrando. Impossível vir outro verde, né? Ah, mas veio a arminha. Eu fui na arminha aí, ó. 70 doll pro bolso. Legal. Tá fluindo. 10 doll no verde. 10 doll na arminha. 70 doll no preto. Ah, tá. Perdemos ainda. Perdemos 20 dólares. Agora é preto. E aí o Dream é vim a arminha preta aí. Fala do Dream. Mano. Tamo muito bem. Eu vou meter o... Uma hora vai crachar. Eu espero só não estar nesse momento. Ufa. O negócio é que não é legal ficar entrando em sequência, saca? Porque são 5% de chance de vir um 1.00. Fazer 20 vezes seguidas. Porra, é 20 vezes que tem como você perder. O negócio é ser tipo fazer duas vezes. Aí vai, toma um copo d'água. Depois volta. Faz de novo. E assim vai indo. Porque uma hora vai vir um 1.00. Mas eu vou meter o louco aqui. São mais 11 vezes. Eu não tô nem vendo. O foda é que não vem 1.00 há mó tempão. Falta um. Ai, velho. Não é possível. Oi. Eu não tava com medo porra nenhuma. Tá maluco? Aí. Aí, guys. Depositei 500 dólares. Tô com 1.100. E eu acho que já tá legal. Meteu o pé. Inclusive, tem como sacar aqui no Insane via criptomoeda, tá? Tem uma taxa e tal, mas às vezes compensa, né? Nossa, tem M4 Hot Rod. A M4 Hot Rod é a famosa M4 Rubi. Ah, bastante gente pediu a M4. É, vamos na Hot Rod, então. Olha, a gente tem 1 dólar aqui de cashback. Cashback sendo que nós nem perdemos dinheiro, né? Isso é Insane, my friend. Withdraw Market Offline. É, fi. Aí eu gosto, quando dá esse erro aqui, é que eu sou meio charopão, né? De mandar uma mensagem no suporte. Chega aqui no suporte, ó. É, eu já mandei isso anteriormente. Hello. I'm trying withdraw skins. Bunch one error. Show on the screen. Diz error. Market Offline. But my friends. Withdraw skin now. Meteu o louco, né? So, can you help me, please? Pronto. Aí, try again later. E aí, dá certo. Aí, mete o louco. Fala que algum amigo tirou skin agora. Ah, meu amigo acabou de tirar. Como é que tá Offline? É mentira. Guys, mostrar pra vocês aqui também o sorteio mensal do Insane. Lembrando que, se você depositar no Insane, utilizando o cupom SAULO, que dá 100% de bônus, que aparece aqui embaixo, né? E o cupom SAULO30, que te dá 30% de bônus, você participa do sorteio. Tanto do sorteio diário, que tá bem claro aqui, que você pode usar o cupom SAULO, SAULO30, aqui no Insane, pra participar. Sorteios diários desse, e a gente acabou de ultrapassar a marca. Estamos quase chegando a 1 milhão e 600 mil reais, do mês de outubro do ano passado, até novembro, até o dia 4 do 11 de 2024. Essa Hot Rod vale 7.600 reais. Já vou até colocar ela aqui, ó. Vai rolar o sorteio dela. Chegou a M4 aí, nova de fábrica. Perfeito, guys. Aqui o Profit foi forte, a gente depositou 2.500 reais, 2.700 reais. Sacamos uma skin de 7.500. E também tem o sorteio, guys. O sorteio do Insane mensal. E esse mês de outubro, é uma M9 Baioneta Doppler, no valor de 10 mil reais. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. E aí, além de você participar do sorteio diário, no dia que você depositar, se você depositar todos os dias, todos os dias você participa. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar no diário. Você também participa aí do sorteio mensal, que você soma todos os depósitos que você fez o mês inteiro. Participa do sorteio da Semi-9 Doppler Insane. E aí, agora? Fazer a boa pra galera que assistiu o vídeo até agora, até o finalzinho. Pegar uma skin aqui de 50 dólar pra sortear nesse vídeo. Pô, uma Alpe Neonor StatTrek. Field Tested é forte. Legal. Então, a gente já vem aqui o Ifidraw nela. Olha que legal essa informação que o Insane deixa aqui em cima. Desde quando inaugurou o Insane, já foram quase 6 milhões de dólares em Ifidraw no site. Que legal, né? Tá lá. Acabou de chegar a Alpe. Se você quiser participar do sorteio dessa Alpe Neonor StatTrek, que vale 300 reais, que é exclusivo pra quem assistiu o vídeo até esse momento, é só deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e comentar alguma coisa sobre o conteúdo. Pronto. Vai estar participando do sorteio dessa Alpe super linda. Ela veio com Float 0.28. É uma Alpe bem legal. E o StatTrek agrega que, pô, se você for um Alper aí, nada mais justo que você ter suas estatísticas de kill com a Alpe, né? E agora, vamos ver a M4, que também é de vocês. M4 Rubi. Float 0.06. O Float não veio dos melhores, mas de qualquer forma, tem que falar, né? Fala lá, guys. O Profit hoje foi insano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comentem, principalmente pra concorrer aí a essa Alpe Neonor. E essa M4 aqui de 7.600 reais, que, diga-se de passagem, tá valorizando horrores. No início do ano, ela era menos de 4 mil reais, ela já tá 7.600 reais. Vai ser sorteada pra vocês, em breve aí também, pra galera que deposita no Insane e no CS Gronete, vai ser um sorteio diário no dia 5 do 11. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, eu vou indo nessa. Um beijo do salão pra todos vocês e fui! Tamo junto, men. É nóis! Tchau!